Vim do futuro pra dizer que os meninos tão ricos demais Rico, bem, novinho, tudo pra gozar em paz No futuro não vou tá de a pé, de carro nem de moto Avisa as cachorras, vou pro show de helicóptero na trapaça Usem NST sem limite, intelectualmente tá bem caro, preto, chique Câncer de lacóris, 4M virou grife Tipo Tiki Guerreiro com mais Eds na suíte Sabe VG, eu tô vagina Me fala aí, onde tá que vem as mina A disciplina dos maloca na rima na hora Olho gordo pede, inveja que chora Tchau da inveja, vou rimando mesmo nesse flow Hoje eu tô sem plateia, o Murilo LT que tá no beat Por isso Igor Guilherme tá pensando na Vim do futuro pra dizer que os meninos tão ricos demais Rico, bem, novinho, tudo pra gozar em paz No futuro não vou tá de a pé, de carro nem de moto Avisa as cachorras, vou pro show de helicóptero na trapaça Usem NST sem limite, intelectualmente tá bem caro, preto, chique Câncer de lacóris, 4M virou grife Tipo Tiki Guerreiro com mais Eds na suíte Sabe VG, eu tô vagina Me fala aí, onde tá que vem as mina A disciplina dos maloca na rima na hora Olho gordo pede, inveja que chora Tchau da inveja, vou rimando mesmo nesse flow Hoje eu tô sem plateia, o Murilo LT que tá no beat Por isso Igor Guilherme tá pensando na Tchau